Hoje a CPI ouviu depoimentos emocionantes de brasileiros que perderam parentes na pandemia. O gramado em frente ao Congresso amanheceu com 600 lenços brancos, simbolizando os mais de 600 mil brasileiros mortos pela Covid. No plenário da CPI, o dia foi dedicado a ouvir entidades, vítimas e parentes de vítimas da Covid de várias regiões do país. Emocionados, eles cobraram justiça pelas perdas e criticaram a postura do governo federal durante a pandemia. O primeiro a falar foi Antônio Carlos Alves de Sá Costa, fundador da ONG Rio de Paz, responsável pelo ato em frente ao Congresso. Testemunhamos fatos humilhantes para a nossa democracia e devastadores para o coração de quem tem apreço pela nossa gente. Houve avós e avós, pais e mães, tios e tias, filhos e filhas, irmãos e irmãs, que presenciaram os que mais amavam perecerem por desinformação e falta de vacina, oxigênio e atendimento médico. O que vimos foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente da república. Jamais ouvimos derrabar lágrima de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. A enfermeira Maíra Lima enfrentou a crise de oxigênio em Manaus. Viu dezenas de pessoas morrerem. A irmã de Maíra foi uma delas. A minha irmã deixou quatro crianças, entre elas um casal de gêmeos, que fizeram dia 8 de outubro um ano. A gente não precisa de tapinha na costa, a gente precisa de valorização. A gente precisa evitar com que os nossos colegas morram, porque muitas vezes a gente vai atender os pacientes e nós tiramos do nosso próprio bolso para cuidar deles, para evitar com que eles morram, como eu fiz muitas vezes. Todos os dias nós víamos 10 pessoas morrer na nossa frente, agonizando. Elas entravam e morriam. Giovana Gomes Mendes da Silva, de 19 anos, perdeu pai e mãe num intervalo de 14 dias. Ela assumiu a guarda da irmã, de 11 anos. Um depoimento que emocionou até mesmo o intérprete de Libras que trabalhava na transmissão da CPI. Quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoia em mim. Então, desculpa. A partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela. Assim como para ela, ela não poderia ficar sem mim. Então, a gente... Eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela. Kátia Castilho dos Santos também perdeu o pai e a mãe, que era paciente da Prevent Senior e foi tratada com o chamado Kit Covid, com remédios comprovadamente ineficazes contra a doença. Naquele dia que o meu pai faleceu, chegou a quase 4 mil mortos. Foi o pico da segunda onda da pandemia. E a minha irmã, ela teve que ir na funerária, né? Com o carro da funerária. E, infelizmente, ela passou por todos esses problemas, porque quando ela chegou lá, no necrotério, não estavam encontrando o corpo do meu pai. Eram muitos corpos naquele necrotério, dentro de um saco preto. E o rapaz que estava lá, que era responsável, pediu ajuda dela ainda para ela procurar o corpo do meu pai. Era tanto corpo que ele falou, olha, eu preciso da sua ajuda. E ela teve que colocar o corpo do meu pai dentro do caixão. Quando a gente vê um presidente da República, imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. Não são só números, são pessoas, são vidas, são sonhos, são histórias que foram encerradas. Encerradas por negligências, por tantas negligências. E nós queremos justiça. O sangue dessas mais de 600 mil vítimas escorre nas mãos de cada um que subestimaram esse vírus. O taxista Márcio Antônio Silva perdeu o filho de 25 anos. No ano passado, ele se notabilizou durante uma homenagem aos mortos pela Covid no Rio de Janeiro. Um homem derrubou as cruzes que simbolizavam as vítimas. Indignado, Márcio fincou novamente as cruzes na areia. Hoje, cobrou um pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro por declarações minimizando a pandemia e os mortos pela doença. Três dias depois de enterrar meu filho, foi um sábado, um domingo, eu não guardo datas porque não quero guardar essa data. Sabe, eu ouvi aquela fatídica frase. E daí? Eu não sei, não posso, eu não procurei ler, não procurei falar nada, mas toda a repercussão eu escutei lá no meu coração. E daí que seu filho morreu? Por que lutar contra a máscara? Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu tinha, sabe, eu daria tudo para ter, sabe, para que meu filho tivesse tido essa chance. Ele não era o número, sabe? Ele era uma pessoa, um menino maravilhoso como outros, como outros, como outros. Eu não quero que ninguém se coloque no meu lugar porque é muito triste, é muito duro, eu não quero isso. Eu acho que nós merecíamos um pedido de desculpa. Nós merecíamos um pedido de desculpa da maior autoridade do país. Isso. Entendeu? Porque não é questão política, se é de um partido, se é de outro. Nós estamos falando de vidas, de pessoas, cada depoimento aqui, eu acho que cada depoimento, um sentiu o depoimento do outro, e acrescentou o que o outro tinha para falar. Entendeu? Então, a nossa dor, a nossa dor não é mimimi, nós não somos palhaços. A Prevent Senior declarou que a paciente citada na reportagem teve todo o suporte clínico e médico, que respeita a dor da família, que tem total interesse que investigações técnicas, sem contornos políticos, sejam realizadas por autoridades como o Ministério Público e a Polícia Civil. E que está ocorrendo um linchamento público a partir de denúncias infundadas contra a empresa, levadas à CPI num contexto extremamente politizado. A assessoria do Palácio do Planalto não se manifestou. m.